Eu sei que ao me olhar assim não vai ver tudo o que há em mim Eu sei que o tempo vai passar e então você vai notar A dor, o medo em mim, minha solidão Já chorei, me machuquei, por isso agora então Eu vou até você Eu vou até você Vou correndo te abraçar, você vai me salvar Eu vou até você Se eu for até você Diz que vai ficar ou vai me deixar Eu sei Eu sei que não é bom Mas fingi, sempre foi meu dom E então, quando o dia chega ao fim Me sinto tão só, sem ninguém pra mim Pense bem, não há motivos pra sonhar Enquanto não houver alguém pra poder te apoiar Eu vou até você Eu vou até você Eu vou correndo te abraçar, você vai me salvar Eu vou até você Se eu for até você Diz que vai ficar ou vai me deixar Me deixar Me deixar Me deixar É só você É só você É só você que vai me acolher E vai me entender E vai me entender Pra me proteger Eu preciso ir até você Eu vou até você Eu vou correndo te abraçar Você vai me salvar Você vai me salvar Até você Se eu for até você Se eu for até você Diz que vai ficar ou vai me deixar Eu vou até você 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 Obrigado.